Mãe, o que é aquela parede vermelha que se aproxima? Depressa, minha filha. Vamos. Não temos tempo para isso. Aquele lá é o deus fogo. Ele vem todos os anos aquecer o coração dos ovos altos. Mamãe, e para onde vamos? É bem longe. Naquela floresta, nascia uma das mais belas criaturas geradas pela Mãe Terra. Ela, quando abriu os olhos pela primeira vez, foi cortejada e nomeada Aira. Em meio às árvores, cresceu e se desenvolveu. Conheci o tato da terra úmida, o toque suave do vento e o abraço gelado dos rios. Até que um dia, Aira encontrou o seu fogo. Aira! Aira, filha! Cadê você? Aira! Aira, pelo amor dos deuses! Vem! Mãe, e a aldeia? O deus fogo a levou. Filha, vem cá! Mãe, que vozes são essas? Nada não, meu amor. São os maus espíritos da floresta. Vamos? Vamos ver quem corre mais rápido? Vamos! O brilho das estrelas reluziam entre as folhas das árvores. Apagavam, acendiam e algumas até corriam. Logo, chegou o sono, que veio junto ao som dos rios que ali escorriam, e a leve corrente de ar que aquecia o ambiente. O que acontece? Queima! Queima! Preguiçoso! Queima! Cadê aquela índia branca? Cadê? Chega! Vamos! Vamos! Chega! Aira! 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 Levanta! Vem! Por quê? Para onde, mãe? É que tem estrelas explodindo por todo o céu E são dessas estrelas que surgem novas estrelas E quando esses pedacinhos caem no céu Eles machucam a gente Porque são muito quentes Então vamos? Vamos! Os disparos estrelares Aparentavam cada vez mais próximos De repente A caminhada tornou-se uma maratona Nós corríamos o mais rápido que podíamos Até que Um dos pedaços de estrela Pega! Acertou a Aira Que agora Transformou-se uma delas Aira! 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 Aira!